Bom, primeiro eu quero agradecer muito os comentários das pessoas que estão assistindo Rosana Indica. Tem comentários ótimos, por exemplo, que eu mexo a mão direita como uma professora. Gente, como é que os professores mexem a mão direita? Eu não sei porquê. Eu mexo a mão direita porque a esquerda está segurando o iPad. Que nem papagai, levantar os dois pés cai, né, do puleiro. Então se eu mexer as duas mãos cai o iPad no chão. Agora eu mexo a mão como uma professora. Achei bem engraçado. E outro comentário sensacional foi que eu estou parecendo a Jodie Foster no filme Contato, por causa das antenas. Guardadas as devidas proporções entre Jodie Foster e eu, certo? Mas eu agradeço mesmo assim. Já que a gente está falando aqui de Jodie Foster de cinema, vamos ficar no âmbito das artes. Então é o seguinte, Rosana Indica de hoje tem uma indicação da Michele de Curitiba, Paraná, que eu achei muito legal, Michele. E eu não tinha navegado ainda por este site do Google. Você sabe, né? O Google tem milhões de coisas que a gente nem lembra que tem. A gente só entra lá no Google, digita e pesquisa, até que o resultado vai embora. Então tem um projeto de arte do Google chamado Google Art Project. Então é Google Art, né, Art de inglês, Project. É realmente incrível. O Google Art Project, ele traz para você galerias de arte muito importantes do mundo inteiro, como o The Met, um museu importantíssimo em Nova York, galerias da Hermitage em São Petersburgo, o FIDS em Florença, tem museus de Londres, tem museus do mundo inteiro. E você consegue navegar, usando a tecnologia do Google Street View, dentro das galerias de arte originais, onde estão aqueles quadros. Então você consegue navegar e ver Van Gogh na parede do Museu Metropolitan de Nova York. É inacreditável. É realmente uma experiência maravilhosa para você ver, navegar, visitar todos os museus, mostrar para a mãe, para o pai, para a família, para todo mundo. Reserve um momento que você não estiver muito ocupado para você fazer uma visita aos principais museus do mundo pelo Google Art Project. Então agradeça não a mim, mas a Michelle do Paraná que indicou. E se você quiser passar uma indicação, é só me seguir no arroba Rosana no Twitter e passa um link bacana para a gente, tá bom? Se você quiser, eu também posso sair das antenas, se você não gostar. Ou posso parar de mexer a mão como uma professora. Posso fazer a dança do Copérnico, assim. Tá bom? Até a próxima! Tchau, tchau!